Eu vou fazer uma pergunta que eu não vou poder ficar sem fazer ela. Agora, porque a gente falou, e antes da senhora falar sobre essa questão do dia mundial do rim, falou sobre a questão de alimentação. Na verdade, são duas perguntas que vão envolver duas bebidas que o pessoal gosta de tomar. A primeira é a cerveja e a segunda é o refrigerante. Qual é o mal ou o benefício que essas duas bebidas podem fazer para a saúde do rim? O sal. O problema dessas bebidas se chama sal. Elas são ricas em sódio. Então, o refrigerante é uma substância que tem muito oxalato de cálcio e elas têm muito sódio. Então, elas favorecem muito a formação de cálculo renal. Além do açúcar, no caso do refrigerante. Então, assim, o refrigerante, para quem tem cálculo renal, para quem é renal crônico, a gente abomina o refrigerante. A gente pede para realmente não tirar. Mesmo quem não tem problema renal crônico ou para quem não tem problemas de cálculo renal, a gente preste para evitar os refrigerantes, deixar ele para momentos que às vezes uma festa, momentos bastante esporádicos no seu dia a dia e dar preferência sempre para água, suco natural, para que você não faça uma ingesta muito alta de sódio e não favoreça a formação desses cálculos renais. E a cerveja, porque principalmente, além do álcool ser prejudicial, normalmente as pessoas que ingerem a cerveja, ela também vem associada com os petiscos, que são coisas normalmente embutidas, enlatadas e todos eles com muito sal. Então, desses dois exemplos que você me deu, o vilão é basicamente o sal.